Vocês pediram e está no ar o vídeo completo com o tutorial de maquiagem que eu usei no último vídeo É uma maquiagem para arrasar usando só 3 sombras super coringas e que eu tenho certeza que vocês tem em casa Pra começar apliquei o Prime da Elf, esse Prime aqui é muito bom porque deixa a pele bem matificada Segura a maquiagem, ele tem uma textura em gel e muito bom para espalhar Fiz uma misturinha de bases que eu comentei no último vídeo pra poder cobrir a pele E usei a Ultimate Finish da Vult juntamente com essa base em mousse da Natura Essa base da Natura ficou bem mais clara que o meu tom de pele E eu usei essa mistura pra poder dissolver um pouco melhor, pra poder conseguir espalhar um pouco melhor na pele Ainda assim ficou um pouquinho mais claro, mas depois a gente dá um jeito com o contorno O corretivo de hoje foi o da Natura Aquarela, eu gosto muito desse corretivo porque além de cobrir a olheira Ele não marca tantas vezes de expressão e dá um tom iluminado muito bonito Depois eu espalhei com a esponjinha e assentei com o pó translúcido da Vult Eu tenho testado esse pozinho aqui, ele é muito bom porque ele é bem levinho E ele deixa o aspecto mais suavizado do corretivo Depois eu comento mais sobre eles pra vocês Agora o contorno, eu vou usar o bronze da Eudora, esse bronze 4 em 1 E eu tô deixando bem marcado como vocês podem notar Mas a gente vai esfumar, vai ficar mais natural Só porque a base fica de fato um pouquinho mais clara no meu tom de pele Agora vamos partir para os olhos e a primeira sombra que eu vou usar é um marrom mais fechado Essa aqui é a sombra unitária da Contém o Grama, eu vou deixar o nome aqui pra vocês E com um pincel bem fofo de esfumar eu vou concentrando no canto externo E esfumando, puxando pra dentro, marcando o côncavo ao mesmo tempo Essa aqui vai ser a base das nossas sombras, vai ser o princípio do nosso olho E também vou usar a mesma sombra, rente raiz dos cílios inferiores Só pra dar um iluminado um pouquinho mais destacado Que eu acho que fica bem bacana o resultado final Em seguida eu vou usar uma sombra entre pérola e branca Ela não é totalmente branca, ela é mais perolada Vou aplicar no canto interno da lágrima e puxar até o meio dos olhos Na pálpebra móvel, vai dar esse ar iluminado, vai abrir um pouco mais o olhar E dar um certo destaque na maquiagem, acho que fica muito bonito Vou partir agora pro delineado, tô usando o delineador líquido da Intense Vai ser um delineado simples com leve gatinho Vou só puxar bem uma pontinha bem fininha aqui no canto externo Até porque ela não vai aparecer muito E agora a gente vai partir pra sombra preta, uma sombra bem preta, opaca E a gente vai se basear pelo final do delineado gatinho A gente vai pegar a sombra preta com um pincelzinho um pouco menor, mais fininho Vai concentrando, vou mostrar aqui pra vocês bem na real como eu fui fazendo Concentra, puxa pra dentro, concentra, puxa pra dentro Vai esfumando bem de leve até ficar um sombreado bem bonito Acho que fica bonito você puxar até antes da metade da pálpebra móvel Aí você vai controlando, vai esfumando até ficar um sombreado, um esfumado bonito E depois a gente vai partir pra máscara de cílios Tô usando a Lash Sensational da Maybelline Em seguida vou aplicar os cílios postiços Esse cílios postiços é aquele da Faces do C3007 Vocês sabem que eu sou muito fã dessa marca, desses cílios em especial Ele fica com destaque bonito, ele é levemente volumoso e é bem curvado Então dá um destaque nos olhos, qualquer maquiagem ele dá um tchan E agora eu vou aplicar o blush, um blush pêssego B2 da Ruby Rose Eu acho que fica muito lindo também E finalmente testando o iluminador da Intense de Boticário Esse iluminador eu achei que fica muito lindo, iluminador líquido E a gente vai aplicando um pouquinho nas áreas que você acha melhor iluminar E depois vai espalhando com o dedo Eu achei que fica com o fundo pirolado, muito bonito Fica bem sofisticada a maquiagem, digamos assim O batom escolhido foi o Balé da linha Líquido Metálico da Ricoche Eu acho que combinou com essa maquiagem, fica muito bonito Ele tem um pouquinho de brilho, mas é muito discreto Finalizada a nossa maquiagem para arrasar, com canto externo, com pretinho, sombras coringas Que você pode usar em qualquer evento, principalmente noturno Eu acho que fica muito bonito Espero muito que vocês tenham gostado Não se esqueçam de clicar em gostei, se inscrever no canal E depois me contem o que vocês acharam dessa maquiagem Um grande beijo, fique com Deus E a gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau